Olá, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui a criação do nosso rodapé, perfeito? Então a minha vida havia saído do site, feito o logout, agora eu vou entrei, loguei, entro no meu site, venho aqui e clico em rodapé, tá bom? Para acessar aqui essa tela, deixa eu atualizar a URL para a gente entrar. Agora, lembrando que se você quer aprender detalhadamente todos os passos aqui para criar as estruturas do seu site ou gerenciar também a estrutura do template, faça o módulo Elementor, tá bom? Lá você vai aprender tudo isso. Então a gente está fazendo aqui um topo, um rodapé, depois a gente vai importar o template e aí você consegue, através do módulo Elementor, fazer toda a personalização desse template, ok? Então a nossa estrutura, por enquanto, está assim. O que a gente vai adicionar aqui? Nessas quatro colunas vão ser conteúdo. Então cada conteúdo, ele vai ter um título, então eu vou arrastar o título para dentro da primeira coluna e vou adicionar aqui o título. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um menu de navegação, então eu vou colocar navegação, vai ser o título, tá bom? Esse título tem que ter uma cor e um tamanho. A cor vai ser preto, tá? Mas pode ser qualquer outra cor, dependendo do fundo do seu rodapé. Qual vai ser o tamanho, Marcos? Vai ser o tamanho 17. O peso aqui vai ser 500, perfeito? E a transformação em maiúsculo. Se você não quiser colocar aqui em maiúsculo, você pode até mesmo escrever em maiúsculo, tá bom? Navegação. Perfeito? Fica a sua escolha como fazer. Esse título, ele vai ser idêntico, né? A mesma formatação nas demais colunas. Então, sabendo disso, eu já posso dar o botão direito, copiar e colar dentro de cada coluna aqui, ó. Botão direito, colar. Botão direito, colar. Perfeito? Então, vai ficar dessa forma. Deixa eu atualizar isso aqui. Sempre vai fazendo e atualizando, perfeito? Porque às vezes o seu site pode sair do ar, a hospedagem pode travar e você perde se você fizer, por exemplo, um topo inteiro e um rodapé inteiro sem salvar, tá bom? Então, vamos atualizar. Pronto, tá aqui embaixo, a navegação. Agora a gente vai entender se você é o cliente. Se você é o cliente não. Se você é o dono do site, né? Você aqui vai saber o que escrever. Então, aqui por exemplo, eu quero pôr o menu. Então, deixa a navegação. Aqui na lateral, eu quero colocar os e-mails da empresa, tá? Ah, Marcos, na terceira coluna, eu quero colocar, por exemplo, o mapa de localização, tá? Então, coloca localização. Aqui. Marcos, na última coluna, eu quero colocar rede social. Então, rede social. Ou redes sociais. Redes sociais. Fica a seu critério. Perfeito? Então, você aqui vai definir. Ah, Marcos, eu estou criando esse site para o meu cliente. Então, você coloca aqui, por exemplo, isso que eu falei. Depois, pede o conteúdo para o seu cliente. Caso ele queira mudar, você vai mudar para ele. Tá bom? Então, é mais aqui um norte para você entender. Tem que ser sempre esses dados? Não. Qualquer dado importante que você ache, que o seu cliente ache relevante. Tá bom? Então, é isso. Em navegação, a gente vai adicionar um menu. Então, pesquisa aqui, ó. Nave. Pega o menu aqui, ó. Navigation menu. Ou o simple menu. Tá bom? Ó, aqui já vai vir selecionado o menu do site. Tá bom? Aí tem toda a personalização do menu que você vai fazer aqui. Ok? Então, você já aprendeu. É idêntico ao menu aqui em cima. Só que a posição desse menu não é horizontal. Ele é... Deixa eu ver. Esse menu, ele não é na horizontal. Ele é na vertical. Então, é um embaixo do outro. Perfeito? Essa é a diferença do menu do ralapé. Agora, aqui em estilo, a gente pode fazer uma rápida... Deixa eu pôr 17 para o tamanho. Aqui, ó. Pudging horizontal, pudging vertical. A gente pode deixar bem menos. Para deixar ele bem juntinho ali, ó. Perfeito? Então, você já entendeu. Aqui, você vai fazer o menu do seu site. Tá? É... Tipografia 17. Tamanho aqui, 500. A cor. Se você quiser deixar um pouquinho mais claro do que o preto, você deixa. Esse menu, eu quero ir maiúsculo. Então, a transformação... É... Maiúsculo. Tá bom? Se ele ficar muito grande, você pode diminuir para 16. Para ficar dessa forma. Se você acha que ele está muito perto um item do outro, Você pode aumentar aqui. Perfeito? Aqui também, ó. Tem o espaçamento. O pudging aqui, você pode deixar zero. Para que ele fique alinhado ali. E pronto. Você já tem um menu no seu ralapé. Tá bom? Para que essa aula não fique muito extensa, Eu vou parando por aqui. Faça até esse momento. Crie o seu menu no ralapé do seu website. Perfeito? Marcos, o menu do ralapé, Eu queria colocar outros menus. Como é que eu faço? Vou te mostrar aqui. Tá? Na próxima aula, eu vou te mostrar como criar o novo menu, Caso você queira pôr páginas diferentes no ralapé. Por exemplo, Se for um site onde tem um produto para vender, Algum serviço. Dúvidas frequentes, links úteis, Devolução, Meio de pagamento, Qualquer coisa adicional, Qualquer link adicional que você queira adicionar, Eu vou ensinar você a criar um menu diferente, E pôr esse menu no ralapé do seu site. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima videoaula. Tchau! Tchau!